Lá em casa, Sérgio, eu tava querendo fazer agora em julho, tanto o pé de limão, fazer umas enxertia diferentes, pra testar mesmo, siciliano, outros, como a Zabuticaba. O citro, você pode fazer o enxerto, ele solta mais a casca em outubro. Outubro e março. Agora é uma época boa também de fazer o enxerto. Porque as borbulhas tombou e a casca solta mais fácil. Precisa abrir a janelinha e fazer de casca, né? No caso é melhor borbulha, no caso agora. Sempre borbulha. Sempre borbulha. No caso... Cintos é borbulha mil por cento. Sempre borbulha. Entendeu? O importante é a época que você percebe que a madeira, onde você vai enxertar, você faz um corte assim, com a faca, faz um corte com a faca e o risco embaixo. O T invertido, que ele chama. Isso tem muita literatura. Você mexer assim, se você ver que a casca soltou, a casca abriu, é a época boa de você enxertar, tirar uma borbulha de um outro e colocar aqui dentro. Não tem matéria, por aí tem internet. É a base do pêssego, no caso, lá. É, quase igual o pêssego, mais ou menos igual. Um pouquinho diferente, mas é mais ou menos igual. O pêssego é por escudo. Aqui, o Cintos já enxeram de borbulha em T. T invertido. É um pouco diferente. Embora é borbulha. Cadê meu canivetinho? Ah, tá aqui, tá aqui. Ela quer roubar o canivete. É, mas não deu. Você vai comer o goiado, corta ela aí. Não, não, já comi o... Você vai te aborbulha, Sérgio? Deixa eu primeiro mostrar, deixa eu ver um lugar que dê pra fazer de brincadeira. Isso aqui é galho de mexerica ponta. Ponta. Ó, o T que eu te falo, vem cá ver, Virgílio, Carlos, ó. Tô fazendo aqui um corte aqui dele, ó. Embaixo, a gente faz um corte como se fosse letrateiro invertido, ó. Isso tem muita literatura, isso faz há mil anos. Ó, eu vou dar uma mexida, ó. Porque tem época que solta melhor a casca, entendeu? Ó, olha lá. Olha aqui, ó. Vê se eu vou conseguir explicar, ó. Porque esse não é meu canivete certo, né? Mas dá pra vocês verem, ó. Ó. Olha aqui, ó. Tô abrindo, ó, devagarzinho, ó. Ó lá. Ó lá. Ó lá. Ó, eu já abri, ó. Eu já abri o T, ó. Olha aqui, ó. Já abri a casca, ó. Tão vendo? Dá pra ver? Vamos fazer um faz de conta, tá? Eu vou tirar uma borbulha, que a borbulha tá embaixo da folha, quer ver? Deixa eu ver se eu acho uma coisa decente aqui. Se não eu pego do outro pé pra brincar mesmo, não é? Deixa eu pegar lá do outro pé, vem cá. Aqui, ó, vem cá, ó. Vamos pegar aqui, ó. Faz de conta, tá? Ó. Toda a axila pegar da folha, eu vou tirar fora a folha, ó. Vem cá ver, ó. Isso aqui é a borbulha dela, ó. Esse biquinho aí. É, é. É na axila da folha. Tá vendo? Tá vendo o biquinho. Então, agora, aqui eu tiro mais ou menos igual o pêssego, ó. Tiro igual, chama escudo, ó. É que esse não é meu canivete certo, tá? Mas dá pra vocês entenderem, ó. Tirei a borbulha, ó. Agora, ó lá. Nós não abrimos aquela janela? Você abriu um rasgo, vamos dizer assim, né? É uma letra T invertida. Não abriu uma T invertida? Deixa eu pegar daqui. Vem cá, Vigito. Vem cá, vem cá. Vou abrir mais um pouquinho aqui, ó. Como é a letra T invertida, ó. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Não entendi o T, mas depois acho que é bom a gente faz um outro só pra pegar bem legal mesmo. Ó, ó. Eu abri aqui assim e fiz um T assim. Por quê? Levanta a casca dos lados, ó. Ó. Isso aqui que tá na minha mão, ó como ele vai entrar dentro da casca, ó. Ó lá. Ó. Ele entra dentro da casca, ó. Eu seguro na parte de fora que tem um barbante, ó. Você entendeu como eles entraram embaixo da casca quando eu levantei com a faquinha? Ó como ele entrou dentro da casca, ó. Tá pra perceber? Não sei se estão percebendo. Exato. Aí amarra aqui com o barbantinho bem abarrado. E aqui onde é o olhinho, a gema, vai nascer o galho que você quer. Comenta sempre o olho pra cima, né? Sim, o olho pra cima. Não comenta aquele erro bobo. É senão se vira de cabeça pra baixo, né? Entendeu? Ele vai dentro da casca, ó. Abre os dois lados e ele entra dentro, ó. A borbulhinha. No caso, vai ter que deixar ali dentro mesmo. Contato com... Contato com a parte interna. E a casca dela tá por cima da borbulha, ó. Sérgio, no caso... Isso na literatura tem. Na internet tem um bocado de gente, deve falar sobre isso. E aí quando começar a abrutar, eu corto a parte de cima. Aí vem com a tesoura, corta a parte de cima e vai nascer o que você quer. Você substitui a planta. Aí você amarra. Amarra um barbantinho, acabou. Vou com uma fita plástica própria, acabou. Faz o mesmo isolamento. Mas a ideia é essa, ó. Deu pra entender? Aí a época, Sérgio, que você entende mesmo seria agora em março? Março é uma época boa. Já fiz muito em março, já fiz muito em outubro. Pra mim vai bem. Porque a casca tá soltando mais fácil. O importante é a época que a casca solta. A casca que você vai abrir o T invertido. Não é qualquer época do ano, entendeu? Isso nos sitos em geral, no caso... Tem lugar que o clima é diferente, pode ser outros meses do ano. Só que nem lá, Sérgio, eu posso, por exemplo, no mesmo limão Taiti, colocar um siciliano, colocar um rosa. Como você quiser. Ou em torno deles faz o que você quiser. É normal fazer isso. Não tem jeito. Então o que eu vou ver com o senhor aqui é uma matriz, então, aqui, né? Tinha uma borbulha depois. Tranquilo. Pode tirar a borbulha ali da... Da... Da siciliano, do Taiti, do limão vermelho. Onde que tá o Siciliano? Isso aqui que tá na florada. Isso aqui é o Taiti. Olha os limãozinhos aqui, ó. É, o Taiti é o que eu tenho lá. Olha o Taiti, ó, as frutinhas ali, ó. Eu agora, ó, com outro limãozinho, ó. Lógico não fica tudo, cai a metade sozinho. A natureza derruba uma parte. Sérgio, tem uma porcentagem de acerto, assim, da borbulha, igual a questão do... Porque eu fiquei mais fascinado no pêssego. Tem uma porcentagem de êxito, assim, né? Não, depende da tua mão e se você tá fazendo uma época adequada o enxerto. E se tua ferramenta tá boa, só isso. Tudo é prática, nada mais do que isso. Não tem... Ó, esse pé de Taiti tem 39 anos. Mesmo tempo daquelas vagões, ó. Ele tá morrendo. Ele tá querendo morrer. Tá querendo morrer faz oito anos. Esse daí é... Siciliano. Siciliano. Esse é Siciliano. Ele tá querendo morrer oito anos. Aí ele tá cuidando, bordalesa, pulverizando, tratando do tronco, ó. Tá soltando broto, ó. Ó, ó quanto broto novo, ó. Vai morrer, mas não morre. Vai morrer, mas não morre. Ó, a carga dele. Eu dei uma boa serrada, entrei 80% do podre. E ele tá revivendo. Também não tá morrendo. Mas tem 39 anos, né, Miguel? Aqui em Sérgio... 39 anos não é 12, né? Porque a história de 12 anos morre a planta, né? E não tá morrendo. Tá morrendo, mas não tá. Não interessa. Por que não tá morrendo? Olha as frutas. Olha lá. A penca dele novo aqui em cima, ó. Se uma planta tá morrendo, ia dar tanto limão. A planta tá morrendo? Não. Quer dizer que ela tá indo. Como eu achei que ela ia morrer, 2, 3 anos atrás, eu fiz uma muda e plantei ali, dela. Uma siciliana. Mas ela não morreu. Tô deixando ela e eu vou deixar essa crescer mais. Se por acaso ela daqui 3, 4 anos morrer, passar de 40 anos, se morrer eu já tenho uma bem formada do lado. Sérgio... A gente vai trabalhando assim. Sérgio, aqui eu posso falar pra ver se eu entendi bem? Então, por exemplo, eu poderia ser... A ideia é um galho novo ou um galho velho ser melhor? Não, sempre novo. A borbulha sai de um galho novo e a outra também. Não é madeira velha, aí você não levanta a casca. Então, sempre na madeira... Mais nova. Pra borbulha de laranja, você não consegue fazer enxerto na madeira muito velha. Ela não tem mais a casca mole pra você levantar ela. Então, aqui, por exemplo, só pra me entender, eu posso vir aqui, tirar a folha... Tira a folha e essa borbulha. Aqui tá a borbulha dela, ó. Já tá aqui, já. É, aqui que você vai tirar e vai passar no outro... Outra... Outra galha que você queira fazer um sortido. Já vou levar, já. Não, leva o galho. Se não, a borbulha vai secar. Você tem que levar um galho. Lá na hora você tira a borbulha. Quanto tempo a borbulha... Assim, a pessoa tirou. O ideal é o quê? Na mesma hora já... Não, tirou faz na hora a borbulha. Faz na hora, é? Na hora. Ela desidrata. Você não pode tirar a borbulha e esperar uma semana. Tirou a borbulha, você tá fazendo no ato o enxerto. Vou te dar um galhinho legal dela. Por isso, eu pego uma ponta que tem uma borbulha boa. Aí você brinca lá. Ó, vou pegar aqui, ó. Essa ponteira aqui, ó. Ó o que eu vou fazer, ó. Que raciocínio lógico, ó. Aqui não tem dois brotos novos? Tem. Aqui já não tem um limãozinho aqui? Então, já que eu vou te dar um pedaço de material, que aqui tem borbulha, ó. Eu vou cortar aqui, ó. Deixa os dois novos vir. E aqui, esse limão eu uso hoje, na salada. Ó, vou pôr no meu bolso. E aqui você tira uns três, quatro borbulhas, ó. Aqui tem borbulha. Aí você brinca lá na tua casa. Leva ele assim, ó. Você desidrata menos, ó. Tá cheio de borbulhinha aqui, ó. Aqui a borbulha. Ó a borbulha ali. Ó aqui embaixo. Aqui tem outra. Só que você faz três borbulhas. Você brinca. É isso que você quer? É isso mesmo. Tá bom? Só dois ou três? Não tá bom. Você tem mais ou eu tiro. Eu ia pegar de uma outra variedade, se pudesse. Não, pega o sicileto. Então, você pega... Põe no limão rosa, que é um bom cavalo. Faz enxerto no limão rosa. Põe lá nele o tai-ti. Põe nele o siciliano. Põe no limão rosa. É, eu vou fazendo os dois mesmo. Faça, então faça. Tudo bem. Você quer... Mas esse aqui é o... O teu tai-ti tá bonito, pode chover? Tá bonito. Não, ali você não usa de mais nada. Então, você tá levando só o siciliano, é isso? É. Leva mais um pouco, Matilão. Mais um pouco. Você vê? Morre, não morre, morre, não morre. Tá brotando. Você vê como é jeito, né? Você... Pus bastante churume, vim tratando o bem dele esses três, quatro anos. Aí, tá aí. Tava morrendo, não é nada. Olha cada fruta bonita, ó. O que você tá vendo aí pulverizado? Cada bordaleza. Churume vai no chão. Então, você viu que ela deu carga. Mesmo aparentemente morrendo, né? Mas ela tá rebrotando. Vamos aguardar. Pode viver mais dez anos, vai saber. Aí, só pra explicar pra pessoal. Então, a tendência dessa borbulha já vir produzindo também, Sérgio. É, vai sair o galho dela. E esse galho, depois de um ano, ano e meio, começa a frutificar. Entendeu? Entendi. Só pra pessoal não perguntar mesmo. Deixa eu pegar aqui, ó. Que tão bonito, ó. Esse aqui quebrou, coitado, né? É, o peso. É, o peso. Choveu muito, né? Ó, mas lá atrás também estourou três brotos grandes, ó. É, já pra compensar, já. Aí eu vou tirar dois brotos com a escada. Vou tirar, vou deixar dois. Um pra lá, um pra cá. Vou aliviar aquela torcerada toda. É muita coisa. Aí vai nascer duas galhadas bonitas. Tudo bem. Não faz mal que quebrou. Não morre tão cedo, não. Fazer o quê? Já quebrou mesmo? Vento quebra. Às vezes tem esses tempos brutos. Eu vou tirar daqui, ó. O material pra você enxertar. Depois, com a escada, eu cerro lá em cima. Bru, caiu até aquela videira ali, 1078 cachos? Ah, é, um vento forte, caiu. Caiu? Caiu. Caiu o muro em cima dela. Ô, louco. Ainda bem que sobrou o tronco. Rebrotou outra vez. Aquele resto caiu tudo no chão. Caramba. Já viu o negócio dele? Não, não é tanto assim não aqui, viu? Aí foi em janeiro. Deu uma chuva e um vendaval muito forte. E com aquele peso todo, o muro mexeu. Aquela parte do muro caiu em cima da planta. Isso. Incrível, ó. Aqui dá pra você tirar umas borbulhas, ó. Aqui tem borbulhas, aqui. Aqui. Ó, aqui. Aqui vai mais quatro ou cinco, ó. Aí, dá pra você brincar, hein? Tudo é treino, né? Vamos treinando. Ano após ano. As pimentinhas aqui vão começar a colher. Ó, pimentinha aqui, ó. Tudo bem.